Nas últimas semanas, o Piauí tem conquistado resultados impressionantes na luta contra as arboviroses. Segundo o 37º Boletim Epidemiológico de Arboviroses da Secretaria Estadual de Saúde, o Estado continua a mostrar uma notável redução nos casos notificados de dengue, zika vírus e chikungunya em comparação ao mesmo período do ano anterior. Sobre a dengue, os números revelam que o total de notificações caíram, surpreendentes, 76,8% em relação ao mesmo período de 2022. Enquanto o ano passado registrou 31.323 notificações, em 2023 foram apenas 7.273 casos notificados. Infelizmente, o Estado já registrou quatro óbitos por dengue neste ano. Miguel Leão, Morro Cabeça no Tempo, Barro Duro, Luiz Correia e São João da Serra são os cinco municípios piauienses com maior incidência de casos por 100 mil habitantes. Já zika vírus, foram registradas apenas 24 notificações, em comparação com os 155 casos prováveis registrados em 2022. Essa diferença representa uma redução de 84,5% no número de notificações. E por fim, chikungunya, teve queda de 64,6% nas notificações. Em 2022, houve 10.617 registros, enquanto em 2023, esse número caiu para 4.251 notificações. Infelizmente, dois óbitos relacionados à chikungunya foram registrados no Estado. A gente não tem nenhum indício de que a situação vá mudar no sentido de aumentar o número de casos. Pela experiência, pelo que a gente conhece, o nosso esperado é que daqui até o final do ano, esse número de casos continue em declínio, continue caindo o número de casos. Nesse momento, nós estamos coletando informações de um lira, que é para ver a questão da presença da larva nos 224 municípios. Eu acredito que até 15 de outubro a gente tenha o resultado desse lira, para a gente analisar como é que está a situação. O anterior que a gente tinha feito, a gente observou que apenas três municípios dos que fizeram, foram 213 que fizeram, apenas três municípios apresentaram um índice de infestação que demonstrava a possibilidade de risco para dengue, zika ou chikungunya. Mas aí nós vamos esperar esse lira e vamos fazer um outro, antes de finalizar o ano, que é para a gente ter uma ideia, que é bem próximo ao início da chuva, para a gente ter uma ideia realmente de como mais ou menos vai se comportar a situação para o próximo ano com relação a essas arboviroses. Esses resultados refletem os esforços da sociedade e também dos profissionais de saúde. Existem boas expectativas para o fim deste ano, mas é necessário que a população continue cuidando na prevenção para que os números permaneçam em queda. É um quantitativo dentro do esperado, mas a gente sempre alerta que a população deve ficar atenta a fazer aquela atividade que é bem simples, é você não oferecer as condições necessárias para que o mosquito se reproduza. E cada vez mais a gente tirando esses recipientes que possam acumular água e o mosquito se reproduzir, a gente removendo eles, a gente vai ter menos mosquito, a gente vai ter menos pessoas infectadas por qualquer dessas arboviroses, dengue, zika ou chikungunya.